Aproveite esse minutinho e agradeça a Jesus por tudo que Ele já fez e continuará a fazer. Agradeça a Ele pelo fato de você poder acordar, levantar, separar a primícia do seu dia, o primeiro horário, os primeiros minutos, as primeiras horas do seu dia na presença de Deus e agradeça a Ele. Diga a Jesus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade tão especial que podemos estar contigo. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em um nome santo, poderoso, o nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte e vamos declarar que não existe outro como o nosso Deus. Joga a mão lá em cima, bem bonito para Ele. E vamos declarar juntos isso. Que Ele é o Deus sobretudo, sobretudo, é o rei da glória, é o majestuoso. Abre o coração. Eu quero ver você declarando isso. Vamos declarar juntos. Diga não a Deus. Não a Deus maior, não a Deus melhor, não a Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou o céu, criou o céu, criou a Deus. Criou o céu, 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 criou o céu e as estrelas. O que Ele fez? Vai! Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou Levanta a mão lá em cima e canta assim, vai Para o Seu louvor Para o Seu louvor Para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor Para o Seu louvor, vem comigo, vai Para o Seu louvor Para o Seu louvor Para o Seu, para o Seu louvor Vem, Gilles, joga a mãozinha lá em cima É para o amor de Deus que nós estamos aqui Na Sua glória, em nosso exaltar Não existe nada como Jesus Pode ficar tranquilo, sentado no lugar certo Adorando ao Deus vivo Por eternidade, eternidade O Seu amor, a sua misericórdia dura Levanta a voz e diga aí, vai Não há Deus Tá lindo, hein? Não há Deus Não há Deus Como nosso Deus Como nosso Deus Vamos juntos Vamos lá, não há Deus Não há Deus Não há, não há, não há Não há Deus Não há Deus Não há Deus Tão grande Como nosso Deus Levanta a voz e diga aqui Ele criou o quê? Criou o céu Criou o céu Criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo criou Tudo criou Tudo formou Canta pra quem? Para o céu Para o seu louvor 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 Levanta a voz, diga para o seu Para o seu louvor Que lindo Jesus Olha que bonito, vai Para o seu louvor Para o louvor Para a glória de Deus Para o seu Para o seu Para o seu Para o seu louvor Par o seu louvor Para aplaudir a ele E para o seu louvor